É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Vem a ter trabalhado, mas... Oi! O que que é isso, hein? O que tá fazendo com esse livro grudado nos olhos, Tuca? O que, guria? O que que foi, guria? O que que foi? Ai, eu só te fiz uma pergunta Como que é grosso! Pá, olha aí, olha aí, Zecão O que foi? A guria aí, enchendo o saco, olha aqui, ó Sai daqui, não me incomoda E deixa eu ler, ler em paz Que eu já tô com dor de cabeça Tá com... Ai, tá com dor de cabeça? Tô Ah, tá, agora entendi Ai, já sei, Tuca, querido Eu vou dizer pra mãe Que tu tá doente E não vai poder comer a pizza Que tem pra hoje Dia noite Eu não tô doente, eu não tô doente, guria Puzicão Qual é, qual é dessa guria chata? Eu não tô doente Só tô com um pouquinho de dor de cabeça, amigão Mó, deixa pra lá, amigão Essa guria tá enchendo o saco Ela é muito chata mesmo É, vamos não dar bola pra Bete Deixa ela pra lá Ai, perdi todos os pontos do meu tricô O que é, Bete Ai, perdi o meu tricô todinho O que que tá fazendo, um ratão? Que ratão? Minha filha, uma blusinha pra ti Ai, pra mim? Ai, mas você não quer ser tri feio É cafona Eu não quero Tá, Bete Tu quer fazer uma blusa pra mim? Então depois a gente vai no shopping E tu me dá uma blusa Ai, Bete, não fala nisso agora Eu já perdi os pontos do meu tricô Mãe, eu tenho uma coisa tri importante pra te dizer É sobre o Tuca Ele tá doente Doente? É O que que ele tem, Bete? É que ele disse que tá com dor de cabeça E eu acho que ele tá meio louquinho também Porque ele tava lendo com o livro Assim, bem encostado no nariz Assim, bem louco Livro encostado no nariz É Dor de cabeça Algum problema nos olhos, minha filha É Sabe, ele não está vendo bem Olha aqui, ó E mais uma coisa Não quero que tu chames o teu irmão de louquinho Viu bem? Ai, sobrou pra mim É, sobrou sim Tá Ai, tá Bem louquinho Ai, puxa Me deu sempre tomando broncas Eu faço tudo nessa casa Não é pra chamar o teu irmão de louquinho E não fica reclamando, Bete Ai, essa menina anda impossível Meu filho Tu estás com dor de cabeça, filhinho Ô, pô Aquela fofoqueira da Bete Já foi te contar tudo, né, mãe? Eu sempre tenho dor de cabeça Quando eu leio, mãe Mas, meu filho Por que não falaste antes? Ah Tu precisas aproximar assim Muito o livro pra ler Não é, filhinho? Eu sei E isso só pode ser um problema Olhos É, eu vou te levar ao oftalmologista, meu filho O médico que cuida dos nossos olhos Tu vai ver só, filhinho Vai ser super bom Pô, mãe Não quero, né? Eu não quero Ele vai mandar eu usar óculos, mãe Pô, qual é, mãe? Ah, filhinho Mas se não fores ao médico Cada vez mais vai doer a tua cabeça É, isto é dificuldade para ler E isso acontece com muitas crianças Tuca Ah, e usar óculos Não é defeito É bonito Dá um ar charmoso Intelectual É Ah, mãe Vai dar tudo certo Vou marcar a consulta A laura, a laura, querido Ah, eu acho que nós vamos ter que levar o Tuca ao médico Ele está com algum problema nos olhos Tem dor de cabeça E lê muito de pertinho O livro Será, Odete? Então nós precisamos levar esse guria ao oftalmologista logo, logo, hein? É, eu vou aproveitar então, querido E marcar essa consulta já, já Não vamos deixar assim É isso, Odete, vai, vai Ah, tomara que ela consiga essa consulta para logo, logo Eu fico muito preocupado com essas coisas de saúde, é A laura, a laura Deu certo E aí, Odete, conseguiste a consulta? Claro, querido Marcadinha Amanhã, às nove horas Ah, que ótimo Essas coisas têm que ser vistas logo, logo mesmo, é É claro, querido Não vamos deixar passar Meu amigão Zecão E sem uma pulga, hein, cara Sem uma pulga Olha aqui, Zecão Hoje vai ter um filme Presa, bala Na televisão E nós vamos assistir, né? Comer pipoca Filinho Oh, querido Tudo marcadinho, meu filho Amanhã, médico Às nove horas Pô, mãe Pô, qual é? Que guria nojenta que ela mete, né? Tinha que me arrumar essa Que é isso, meu filho? Imagina Ir ao médico E resolver o teu probleminha Vai ser fácil Tranquilo Não te preocupa E tá, filhinho O médico está Marcado Ah, eu vou lá ver Tomar nota Do horário Nove horas Ora, ir ao médico É bom Pô, Zecão Pô, que guria nojentinha É minha irmã, né? É minha irmã Mas é muito nojentinha Calma, Tuca Calma A tua mãe tá certa, cara Quando a gente tem Um problema de saúde Tem que ir ao médico Pra curar, né? E se tiver que usar óculos Tudo bem Pode até ser uma curtição Olha só Até o Harry Potter usa É legal mesmo Agora que eu mesmo Me lembrou bem Até o Harry Potter usa O Harry Potter e eu, né? O Harry Potter e eu Óculos Vai pro médico Vai pro médico Bú, bú Ah, Bete Para com isso, menina Que que eu fiz? Não quero mais saber De tu implicando No teu irmão Ai, tava só brincando Não, não quero brincadeiras assim E fica sabendo Que hoje mesmo Eu também vou marcar consulta Pra ti Eu quero saber Pra mim? Pra quê? Que senhora Quero saber Como andam os teus olhos Ora Ai, tá tri bem, mãe Não precisa Bem feito Bem feito Ai, cala a boca, guria Que nojo que eu tenho de ti Ai, que saco Eu recuso, entendeu? Eu recuso, eu não vou nem Ai, Martinha Vai sim, senhora Não vou Vai e pronto Vai Vamos, meu filho Vamos pro médico Ai, ai Ai, eu não quero nem imaginar Eu de óculos Eu vou ficar horrível Ai, vou estragar todo Meu visual, mãe Ai, mãe Puxa Ai, que culpa que eu tenho Que o outro tem que usar o óculos Adora jogar tudo em cima de mim Ai, eu tenho esse imagem comigo Que não fiz isso Bom dia Bom dia Estamos chegando agora Do médico E ele indicou óculos para o meu filho Tuca Aqui está a receita Ai, que ótimo, Tuca Pronto pra usar óculos? Ó, ó Será que eu vou ficar bem de óculos? Eu tô meio assim preocupado Vai, vai ficar bem Vai ficar muito charmoso Então, como é agora o procedimento? Agora a gente prova algumas armações nele Depois a gente faz uma medida Que é muito importante E aí amanhã a gente já entrega o óculos dele pronto Ha, que bom, que bom Vamos provar alguns modelos? E, e, será que eu vou gostar de usar óculos? Vai sim Por isso tu vai escolher uma boa armação Ah, ó, vamos ver, vamos ver Ah, essa aí eu achei legal Essa ficou muito bonita, não ficou? Ah, eu achei que ficou bem também Vou fazer uma medida do teu olho Pra centralizar bem a lente Pra que tu tenha uma boa visão Oh, eu tô Tem uma luzinha aqui dentro Eu vou apoiar esse aparelho em ti Tem uma luzinha aqui E a toalha é fixo na luz Firme na luz Firme na luz Tá legal Parece um luneto Procura não te mexer Ah, isso mesmo Ok Pô, já tá pronto, é? Já? A medida já está pronta Agora eu vou mandar fazer teu óculos E amanhã eu te entrego Amanhã já tá pronto? Amanhã já está pronto Pô, mãe Amanhã eu já vou estar de óculos, então É Já vai estar de óculos Vocês podem me retirar amanhã E tu já vai pra escola de óculos Legal Bem, agora tá tudo resolvido O Tuca com os óculos bonitos A Bete está com os olhos em dia Agora é só estudar, né, pessoal? Aham Ah, claro Pô, pai Eu tô me sentindo tão bem Tão legal com esses óculos E vai ser muito bom Poder ler, estudar E o cinema Sem sentir dor de cabeça, hein, pai? Sabe que Ficou bem legal até Não ficou ruim não, cara É, legal mesmo Puxa Sabe, paizinho Paizinho É o seguinte, ó Eu acho que uns óculos escuros, assim, né De uma marca Pierre Jourdânica iria bem, né Mas tem que ser Pierre Jourdânia Óculos escuros, tudo bem Óculos escuros, tudo bem, Bete É, eles protegem os olhos do sol Mas tem que ser de boa qualidade Mas esse negócio aí de grife, de marca É uma grande bobagem, viu? Pode ir tirando o teu cavalinho da chuva Falou, pai, falou Isso aí, tá Ai, que saco Tudo que eu falo é bobagem, né Tudo que dizem é bobagem Então por que eu nasci, hein? Agora mesmo Essa menina Ela tá com ciúmes, pai Porque eu tô de óculos É, ela tá com ciúmes Porque esse óculos é muito bonito mesmo Olha aí, pai Eu vou mostrar aí a novidade pra turma, tá Tô lá, vou lá, pai Eles tão loucos pra me ver de óculos Ah, que legal Tchau, pai, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau